Olá a todos, meu nome é Daniel e neste vídeo vamos falar sobre a vida de um estudante na entrada do secundário. Espero que este vídeo vos ajude e que gostem. Olá a todos, meu nome é Diogo Amorim e neste vídeo o nosso grupo tem como objetivo ajudar-vos numa das transições mais importantes da vossa vida. Para isso, e a pensar em vocês, decidimos organizar várias entrevistas e tentamos colocar-nos no vosso lugar. Espero que gostem. A maior diferença, na minha opinião, é o facto de que a gente está fazendo uma das transições mais importantes. para as notas contarem para a universidade. Também há outras diferenças, que eu também acho relevantes, como no nível de seriedade, a quantidade de matéria para o exame, porque até o ano no ano, sim, importa o nível de conhecimento que tens, mas no nível de seriedade e no nível de estudos académicos, a partir do décimo ano, é outra coisa completamente diferente. Acho que outra grande diferença é também o facto de os estudos não precisarem tanta atenção aos alunos. É muito mais atenção dada aos alunos básicos, é muito mais acompanhado pelo menos do processo do que no secundário. Então, segundo a minha experiência, uma das diferenças que eu senti em termos de quantidade de matéria, ou seja, a quantidade de matéria que é dada nas aulas e a quantidade de matéria que temos de estudar é bastante maior no secundário. E também senti, em termos de horário, comecei a ter um horário mais preenchido. Eu acho que também envolve, acho que há um aumento e somos obrigados a ser muito mais autónomos. Não temos tanto, entre aspas, o colinho dos professores e somos mais postos à prova nesse aspecto. E também acho que requer um bocadinho mais de organização, principalmente no décimo primeiro ano, onde a carga horária e a quantidade de disciplinas se tornam muito complicadas de organizar, a nível de estudos e etc. Acho que requer uma grande organização por parte dos alunos que vêm do 9º ano e que não estão tão habituados a isso. Assim, a parte de tudo o que é óbvio, acaba por ser também muito mais específico. Eu acho que é o nível de pressão que nós acabamos de ter quando passamos para o secundário, porque a verdade é que no ensino básico o objetivo é ter as notas. E depende do investimento pessoal de cada um, se quer os 5, se não quer. Mas agora, quando entramos no ensino secundário, as notas se interessam para definir o nosso futuro. As notas a partir daqui contam. E eu acho que o que difere mais é o nível de pressão que é exigido aos alunos. Outra diferença que eu também senti foi em termos de responsabilidade. Ou seja, no secundário as notas já não são apenas notas como no básico. Já têm uma importância bastante maior que importam para a nossa entrada na faculdade. Olá, o meu nome é Tiago e a resposta do nosso grupo a esta pergunta é bastante simples. Nós achamos que o método de avaliação de 0 a 20 é muito melhor no que toca a perceber no nosso nível, embora apresente outras desvantagens. Para além disso, é notória uma diferença na carga horária, já que no secundário temos mais aulas por causa dos exames nacionais. De qualquer forma, isto não deve servir para vos assustar, mas deve servir para se prepararem para o que lhe vem. Se nós conseguimos, vocês também conseguem. Música 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 O que eu por acaso dei ao meu irmão é não deixar nada para trás, não deixar acumular matéria, fazer um estudo o mais regular possível e manterem-se ocupados. No sentido em que nós, quando temos demasiado tempo livre, isto geralmente acontece no 12º ano, nós acabamos por nos desleixar. E se nós estivermos ocupados, estivermos óbvios, tivermos algum passatempo, acabamos por conseguir gerir melhor o nosso tempo. Então, um dos conselhos que eu posso dar é ponderarem bem e verem bem o curso que querem escolher, portanto, verem as disciplinas que vocês mais gostam e saberem bem o que é que vocês querem. Se foste para um curso e não te sentes confortável, se sabes que não é mesmo aquilo que tu queres, ou não é mesmo aquilo que tu gostas de não ter medo de mudar. Eu acho que é importante o contacto dos alunos que já estão no 12º ano com os alunos do 9º. Eu acho que não devemos ter medo de mudar porque o nosso caminho vai-se sempre formar, quer nós saibamos agora o que é que vamos fazer, quer não. Um outro conselho que eu posso dar, já quando entrarem no secundário, é encontrar o vosso método de estudo, porque isso é uma parte muito importante. Música 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 Muitas pessoas chegam ao 9º ano e não conseguem saber o que é que mais gostam. É normal, o aluno pode não saber o que realmente quer para o seu futuro e é perfeitamente normal. Portanto, um conselho que eu posso dar é falarem com as pessoas que já estão no curso, que vocês querem, ou também falar com a psicóloga. Acho que é um bocado impossível entrar no 10º ano e já saber que no 12º ano eu vou sair daquilo e não vou mudar. Não, eu acho que é importante termos algumas ideias e irmos ganhando algumas ideias ao longo do secundário. E depois, mais para o final do 12º ano, começarmos a afunilar as ideias para sair do 12º ano com uma. Eu acho que um grande erro que se faz é pensar. Eu quero ser médico porque médico tem sempre trabalho. Agora, porque daqui a 10 anos os médicos podem estar altamente desempregados. Eu acho que nós devemos sempre escolher fazer alguma coisa ou orientar o caminho para fazer alguma coisa que nós temos a certeza que vamos ter gosto em fazer durante muitos anos da nossa vida. Os testes psicotécnicos ajudam bastante e eu sou suspeito por isso. Os cursos psicotécnicos são uma delas. Aquilo que nós gostamos de fazer é outra. E, essencialmente, é saber se gostamos de estudar, devemos sempre considerar ciências em primeiro lugar, depois economia, depois humanidades, cursos profissionais e etc. Eu acho que devemos meter o espectro assim, se gostamos de estudar. Se não gostamos, invertemos. Ou também, lá está, bem nas disciplinas que mais gostam. Estão mais inclinados para disciplinas mais exatas, como matemática, fisico-química. Se calhar um curso de ciências é mais indicado. Mas se gostam mais de escrever, gostam mais de ler, se calhar já não é bem o mesmo curso. O nosso grupo considera que, para um aluno perceber qual é o curso mais indicado para si, primeiramente, deve avaliar as disciplinas de cada um, para assim poder perceber quais são as que mais gosta e nas que melhor se enquadra. Além disso, achamos também que não devem ser influenciados de qualquer forma na sua escolha. Claro que podem receber conselhos de amigos, professores, psicólogos, mas nunca devem ser influenciados. Porque, se escolherem algo que realmente gostam, já é meio caminho andado para o sucesso. Eu diria que, essencialmente, é mudar o chip, é perceber que nós agora, ao entrar no secundário, nós passamos a trabalhar por objetivos. O objetivo principal terá de ser a média. Isso terá de ser sempre. E perceber que as disciplinas específicas do nosso curso vão ter um grau de exigência muito maior do que tinha no passado. Acho que é ganhar mais responsabilidade. Ou seja, ver a escola como algo mais sério, como algo que importa para o futuro e não simplesmente um lugar de diversão, como as crianças mais novas vêm de comunicar com os alunos e etc. Uma das mudanças que o aluno deve ter na entrada do ensino secundário é ter em mente que, a partir do décimo ano, as notas vão contar para acesso ao ensino superior. Não é como no ensino básico, em que as notas para ingressar no ensino secundário são apenas do nono ano. Uma outra mudança é começar a organizar melhor o tempo. Ou seja, conseguir arranjar tempo para estudar e dedicar o tempo à escola, mas também arranjar tempo para descansar, que também é bastante importante e não menos importante do que o tempo que tinha a escola. Olá a todos! O meu nome é Miguel Silva e queria acrescentar algumas coisas àquilo que já foi dito. Em primeiro lugar, acho que é muito importante vocês terem noção do comportamento que têm em sala de aula. O comportamento de uma pessoa pode influenciar a turma inteira e é muito importante a turma cooperar com o professor para que o professor coopere com a turma. Para além disto, e acho que é muito importante frisar isto, não tenham medo de colocar dúvidas a outros colegas. É perfeitamente normal terem colegas que têm mais facilidade a disciplinas que vocês têm mais dificuldade. É normal. Por isso, não tenham medo de colocar dúvidas. Vocês são uma turma, têm de cooperar. O último ponto que eu gostava de mencionar para terminar o vídeo é o tema das médias. Agora que vocês vão entrar para o secundário, há muito essa conversa das médias. Médias isto, médias aquilo. Eu entendo perfeitamente. Mas vocês devem ter consciência de que as médias não é para vos causar pressão, mas sim responsabilidade. Vocês devem crescer nesse aspecto. Devem ter a responsabilidade das médias e não a pressão das médias. Por isso, quando entrarem para o secundário, não devem entrar com medo. Devem ir confiantes para fazer o vosso melhor. E errar é normal. Por isso, se errarem, não se preocupem. Hão de fazer melhor. Simplesmente continuem a dar o vosso melhor e os resultados vão aparecer. E assim terminamos o vídeo, nós tentamos convidar pessoas que já entraram no secundário, pessoas que já vão sair do secundário para a faculdade. Pessoas que já estão na faculdade e até mesmo professores, apenas para vos ajudar nesta vossa transição. Por isso, espero mesmo que as dicas que nós demos vos sejam úteis. Bons estudos e um grande abraço. 43 SECONESE O demain 4 2 O 12